E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um videozão aqui no nosso canal, dessa vez trazendo pra vocês um videozinho aqui bem rápido, só pra manter vocês atualizados aqui com as novas informações a respeito do Truque Simulator Pro Usa. E no vídeo de hoje vamos estar falando aqui a respeito de algo bem importante, que inclusive vocês pedem bastante aí em outros jogos, que é a respeito aí dos reboques, mano. Reboques a gente tem em qualquer jogo, todos os jogos a gente tem reboque, mas alguns jogos a gente não tem a possibilidade de tá comprando o nosso próprio reboque e até mesmo personalizando, mano. Mas e aí, será que a gente vai ter aqui no Truque Simulator Pro Usa, mano? Eu tava com essa dúvida também, porque a gente não tem essa opção lá no Truckers of Europe 3, e aí eu fiquei com dúvida com relação a isso, se a gente teria aqui no Truque Simulator Pro Usa ou não, mano. Então a gente vai estar respondendo aqui essa pergunta a respeito disso hoje, inclusive deixa as dúvidas de vocês a respeito do game aqui embaixo, que eu vou estar trazendo diversas respostas a respeito disso. Aproveitem que a gente tá com contato aí com os desenvolvedores, tá? Deu trabalho, consegui, mas a gente conseguiu. Então qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar pegando as perguntas de vocês. Deixem sempre perguntas interessantes, tá? Não deixem perguntas repetidas de vídeos que a gente já respondeu. E também não perguntem coisas sem sentido, tipo, por exemplo, se vai vir caminhão brasileiro. Não vai vir, é um jogo dos Estados Unidos, mano. Então não vai vir caminhão brasileiro, então não perguntem esse tipo de coisa. Perguntem coisas interessantes. Mas agora vamos aqui direto pras novidades, que é isso que importa, mano. E aí, vamos ter a possibilidade de estar comprando os nossos reboxes dentro do jogo? Vai ser igual lá no Truckers of Europe 3, que a gente não pode estar comprando, mano. Eles responderam aqui e eles falaram que sim, mano. A gente vai ter sim essa possibilidade de estar comprando aí os nossos próprios reboxes dentro do jogo. Inclusive já no lançamento, tá? A gente não vai precisar estar vindo atualizações futuras pra poder estar adicionando a opção de estar comprando os nossos próprios reboxes. Não, já vai vir já liberado já no seu lançamento aí pra gente poder realmente estar comprando os nossos reboxes. E inclusive também a gente vai poder estar personalizando os nossos reboxes. Que isso é algo bem importante também, que a galera pede absurdamente aí em outros jogos. E a gente não consegue estar recebendo esse tipo de personalização. E no Truck Simulator Pro User a gente já vai estar recebendo isso já no lançamento. E de imediato a gente já vai poder estar comprando os nossos reboxes, personalizando do jeito que a gente quiser. Trocando as rodas, pintando, fazendo o que a gente quiser, mano. Livremente. Então sim, o jogo já vai estar vindo aí completinho. Tem muitas outras coisas pra vir também, mas eu vou estar separando os vídeos aqui por etapas pra ficar por título separado. Pra caso a pessoa procure aqui a informação a respeito daquilo, ela achar aqui um vídeo específico pra isso, tá? Então vão ser vídeos bem curtos, não vai ser vídeo longo. Pra também assim não ficar chato de assistir. Ser um vídeo bem rápido, você clicou, assistiu, viu a informação, saiu, não precisa estar demorando um tempão dentro do vídeo, tá? Então é por esse motivo que nos últimos dias tá saindo aí vídeos bem mais curtos aí. Pra gente ir direto ao ponto, passar informação e acabou, você não ficar perdendo o seu tempo aqui à toa, beleza? Mas é isso, mano. Essa foi a nossa informação de hoje. Já de início, no lançamento do jogo, a gente vai estar recebendo já aí os reboxes pra gente poder estar comprando nossos próprios reboxes. Inclusive também personalizando, mano. Já vai vir completinho o jogo do jeito que a gente gosta. Vai vir mais informações aí no decorrer da semana. Fiquem de olho aqui no canal e deixem as dúvidas de vocês que eu vou estar enviando aí pros desenvolvedores. Algumas demoram de ser respondida e outras são respondidas bem rápido. Então vai depender muito. Se o seu comentário não for respondido de imediato, aguarda que eles vão responder e aí eu vou estar trazendo aqui no canal, beleza? Mas é isso, rapaziada. Essas foram as nossas novidades de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like que ajuda demais a gente aqui no canal. Mas eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu e até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho